Bora passar dentro do castelo da Cinderela. O castelo tem essa passagem que dá para o outro lado. E aqui dentro as paredes são lindas, todas de mosaico, com os desenhos contando a história da Cinderela. Olha como é bonito. E atrás dessas paredes é onde as princesas se arrumam. Tem um salão de beleza que você pode levar a sua filha para se vestir de princesa. Olha que lindas. Não sei bem o valor, mas fica em torno de 200 dólares. E à noite, na hora dos fogos, o castelo muda de cor com o jogo de luzes. É emocionante e lindo de se ver. Me siga para ver mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.